informar o CEP da sua região. Retomamos a sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do próximo projeto. Discussão única do veto total número 2, barra do 24, veto total. Autoria, Prefeito Municipal Isaías Zé de Santana. Assunto, veto total aos autógrafos da lei 6.642, barra do 24, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em condomínios. De autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do veto. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo. TV Câmaras, internauta. Vou estar aqui apresentando um veto total de autógrafo da lei número 6.642, de 2024, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em condomínio de autoria da vereadora Sônia Pata da Amizade, origem do PLL número 091, 2021, do Prefeito Municipal José Isaías de Santana. Ao senhor Abner de Madureira, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Senhor presidente, comunico a vossa excelência que, nos termos do inciso 1º do artigo 42 da lei orgânica do município, lei número 2.761, de 31 de 3 de 90, existem razões impeditivas para a autógrafo da sanção do projeto de lei número 6.642, de 2024, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em condomínio, processo legislativo número 91, de 8 de 11 de 2021, motivo pelo qual decidi vetá-lo integralmente pelas razões anexas aos autógrafos da lei hora vetada. Retituímos, dessa forma, a matéria vetada ao reexame dessa Igreja Casa Legislativa, cujos nobres vereadores conscientes de responsabilidade de que são imbuídos, saberão melhor refletir. Anteciosamente, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Mensagem do veto ao projeto da lei referente ao processo número 091, de 8 de 11 de 2021, da Câmara Municipal de Jacareí. Lei número 6.642, de 2024, apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal e suas melhores intenções, existem razões que impedem a autógrafo da sanção do projeto de lei número 6.642, de 2024, em razão da inconstitucionalidade por vícios material. Cumpre analisar os três artigos à luz dos princípios da Constituição Federal de 1988, que disciplinam a competência dos entes de federação e os conteúdos da lei cujo a função é dar concretude ao texto da Constituição contribuindo para a sua efetivação. Artigo 1º do projeto de lei determina a liberdade dos proprietários de imóveis aos seus inquilinos de terem em condomínios de casas ou apartamentos animais domésticos. A liberdade é o princípio da sua exceção precisa de previsão da Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5º, que admite a possibilidade da lei estabelecer restrição, requisito ou condicionamento ao texto normativo que não cria exceção à liberdade plena. Está repetindo em faro de menor dignidade o texto da Constituição. Todavia, o capítulo do artigo 1º tem uma dependência lógica de seus parágrafos, o quais, ao invés de disciplinar a proteção ao animal, os que classificariam a lei em direito ambiental impõem proibições que exploram a competência legislativa do município. O inciso 1º do artigo 1º do projeto de lei estabelece a vedação de manter os animais em locais desprovidos de higiene ou que o prive de espaço, ar e luminosidade e sombra para a manutenção de uma vida digna, bem ao vedar, manter animais em estabelecimento às normas urbanísticas, oferecendo critérios para o local a ser digno de animal. E sendo a lei dirigida aos apartamentos e casas em condomínio, o legislador municipal esbarrou em dois obstáculos. A sua sanção, o legislador proibiu uma conduta, manter animais em locais sem higiene ou sem espaço, ar, luminosidade ou sombra, para a manutenção de uma vida digna. Mas qual é esse espaço? Quais características urbanística ou local devem ter para atender os objetivos? A lei pregoa objetivos, fins, mas não determina regras para classificação do local. As normas desta natureza devem estabelecer as condições objetivas do imóvel. Ao dirigir-se a conduta do legislador, criou uma norma sancionatória, que pode ser inflação ambiental ou crime, manter os animais em locais impróprios sob aspecto da higiene, espaço e valo da vida digna, de caracteriza como maus tratos de animais. Portanto, trata-se de matéria de direito penal, da competência da União. Neste sentido, o artigo 32 da Lei Federal, número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sem entendermos que se trata de matéria urbanística ou ambiental, mesmo assim, poder seria do vício de inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, já que não apresenta motivo para discriminar os proprietários de casas ou em condomínio e apartamento, liberando o proprietário dos demais imóveis. O inciso 2º do artigo 1º do Projeto de Lei veda criar ou manter animais em sacada de apartamento sem livre acesso ao interior do imóvel, privando-o de sua liberdade de ir e vir de forma direta e referido dispositivo, ofende o princípio da razoabilidade e proporcionabilidade, não lhe dando qualquer fundamento para restrição ao direito da propriedade. É sabido que as restrições ao direito e à propriedade devem ser impostas de forma razoável para atender os princípios do devido processo legal em sua face material. As demais tratam-se de regras de direito civil e, portanto, de competência da União. O entendimento este já exposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que destaca a ação direta de inconstitucionalidade de Lei Municipal nº 10.043, de 18 de outubro de 2023, do município de Jundiaí, a qual assegura circulação de animais domésticos nas áreas comuns de condomínios residenciais. Ofensa ao Pacto Federativo Usurpação de Competência Privativa da União para Legislar sobre Direito Civil afronta ao artigo 144 da CE e artigo 22.1 da CF pedido de julgado procedente à ação direta de inconstitucionalidade nº 23.49.869.19.2023 e 8.026 do relator Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves, 57.892. As demais, a vedação legais é dirigida ao proprietário dos animais para não criá-los excessivamente na sacada sem acesso ao interior do imóvel privado C. Da liberdade de ir e vir, esta conduta está contida no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998 e, portanto, se caracteriza pelo crime de maus tratos e sendo assim a competência da União. O inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei contém o conselho que não devem ser conteúdo de um dispositivo de lei. Vejamos-lhes a comunicar ao tutor o barulho do animal a quem se dirige as normas a qual, consequentemente, da sua inobservância, contratar educação, educador de animais ou fazer treinamento para minimizar o barulho excessivo, parecer cartilha do bom tutor, mas que padece de sanção ou consequência de, portanto, não deve ser objeto de lei. C. Respeitar a idade do animal para suportar o barulho, para não submeter ao treinamento. Será o legislador que o município dispõe e treina uma equipe de fiscais, sanitário ou de defesa animal, para verificar em todos os apartamentos e casa em condomínio de cidade e os animais estão em sacada locais sem higiene e sem vida adequada, sem fazer barulho que esses fiscais orientem aos tutores a contratar educadores e oferecerem treinamentos aos animais e obedeçam à idade do animal. O artigo 2º do projeto de lei induz a este entendimento a mais ainda determina que o condomínio poderá realizar cadastramento dos animais e requerer a carteira de vacinação. Destaca-se, neste caso, uma invasão à seara da liberdade civil, do convívio condominal e, mesmo por lei, os senhores síndicos fiscais, sanitários, animais, em colaboração gratuita com o poder público. As relações jurídicas de um condomínio são normas de direito civil e, portanto, de competência da União. O artigo 3º do projeto de lei impõe a multa no valor de 10 VRM, podendo ser dobrada em caso de residência ou outras sanções. Primeiro, não se sabe. Quais outras sanções? Já que toda sanção demanda a lei prévia aos condutas vedadas, são dois parágrafos do artigo 1º, do artigo 1º, 2º e 3º, a previsão da sanção tem independência lógica das normas primárias e, por isso, carregam aos mesmos vícios. Assim, somos levados ao veto total do projeto de lei por invadir matéria de competência da União, descumprir os princípios constitucionais acima dos referidos, todos de foro constitucional que limitam a discricionalidade legislativa e são parâmetros teóricos para a boa legislação. Portanto, constatado vícios de inconstitucionalidade material, não existe condições que permitam a sanção do projeto de lei. Número 6.642 de 2024, impondo-se que o veto total cujas razões, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores, gabinete do prefeito, 10 de julho de 2024. Prefeito Isaías José de Santana. Está aí, esse é o veto do prefeito, um veto total na autógrafa da Lei nº 6.642, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em condomínio de autoria da vereadora Sonha da Pata. O prefeito mandou o veto para essa casa e, cabo, os vereadores estão votando contra o favorável veto do prefeito. O veto continua em discussão. O veto continua em discussão. Mas, eu lendo a justificativa aqui, do veto total, eu gostaria de fazer algumas observações, porque parece que realmente é difícil o poder executivo entender as necessidades dos animais. Então, vamos lá, vamos começar aqui por uma justificativa que diz o seguinte. Primeiro, gente, esse projeto, ele é direcionado para condomínios, não é direcionado comparando com as casas terras em outro local, como ele comparou aqui em um determinado momento da justificativa do veto. Então, é o seguinte, o legislador proibiu uma conduta manter animais em local sem higiene ou sem espaço, ar, luminosidade ou sombra para a manutenção de uma vida digna. Mas qual é esse espaço? Quais características urbanísticas o local deve ter para atender os objetivos? Gente, é normal manter um animal numa sacada de apartamento ou de uma casa 24 horas por dia? Eu tenho que colocar no projeto o tamanho dessa sacada? É isso mesmo, senhor prefeito? É digno para um animal viver numa sacada 24 horas por dia? Na pandemia, nós ficamos presos dentro de nossas casas e nós já ficamos aflitos, estressados. Imagina um animal preso em uma sacada 24 horas por dia. Não precisa colocar tamanho para isso. É somente ter um pouco de compaixão pelos animais para saber o tamanho de uma sacada e que o animal não é para ficar preso em sacada nenhuma, nem de apartamento e nem de nenhuma casa. Continuando a justificativa. Princípio da isonomia, porque eu coloquei casas em condomínio e apartamentos. Princípio da isonomia para o mal. Para o mal. Não dá, não é? É como eu sempre pego o exemplo. A prefeitura dá cesta básica para todo mundo? Onde é que está o princípio da isonomia? Eu também quero receber cesta básica, então. E não é assim que funciona. Então, esse negócio de isonomia só vale para o executivo quando é para o bem dele. Tá? É isso. Continuando aqui, a parte pior. Não é? Quando? Coloca assim, olha. O projeto de lei contém conselhos que não devem ser conteúdo de um dispositivo de lei. Vejamos. Comunicar ao tutor o barulho do animal. A quem se dirige a norma? Qual a consequência de sua inobservância? Contratar educador de animal ou fazer treinamentos para minimizar o barulho excessivo parece cartilha do bom tutor. Não, senhor prefeito. Não parece cartilha do bom tutor. Isso aqui é o mínimo que tem que se fazer para o animal que vive preso numa sacada 24 horas por dia ou que late o dia inteiro incomodando o seu vizinho. Então, não é cartilha do bom tutor. E quando você mora em condomínio existe um síndico ou alguém que é responsável pelo condomínio. que deve ser comunicado. Ou a própria pessoa vai lá na porta bate e fala que o animal está incomodando. Então, no projeto de lei está sugerindo que essa pessoa possa contratar alguém para educar o seu cão. E aí eu coloquei aqui no projeto idade. Sendo respeitada a idade do animal. Por que sendo respeitada a idade do animal? Porque você não vai colocar um adestrador para um animal de 10 anos, 12 anos, 13 anos. Porque ele não vai mais se adaptar àquilo lá. Não é? Então, por isso que a gente colocou respeitando a idade do animal. E uma observação que eu queria fazer e que eu fiz aqui agora. Nós temos aqui em Jacareí, muitas pessoas não sabem, a Diretoria de Proteção aos Animais. Para quê? Só para fazer castração? Oito pessoas lá dentro sendo pagas só para fazer castração? Tem uma fiscal de posturas lá dentro. Para que serve? Não é para averiguar a denúncia de maus tratos? A Diretoria serve para quê especificamente? Ah, esqueci. Tem uma lei minha que foi revogada pelo prefeito retirando tudo o que foi colocado ali em 2019. Quais eram as atribuições da Diretoria de Proteção aos Animais? Ou seja, eles fazem o que eles querem da forma que eles querem. Não é? Para ter uma Diretoria de Proteção aos Animais aqui que não averiga a denúncia de maus tratos só para fazer castração, não precisa ter. Isso aí, qualquer pessoa de Secretaria do Meio Ambiente pode estar fazendo essa relação. Não precisa ter uma diretoria que não atinja, não abranja todas as necessidades dos animais abandonados, inclusive resgate de animais que não fazem. Será que o legislador quer que o município disponha e treine uma equipe de fiscais sanitários? A ironia que me deixou assim satisfeita. Ou da defesa animal para verificar em todos os apartamentos e casas em condomínios da cidade se os animais estão em sacadas locais... Não, senhor. Eu não peço que você faça um treinamento dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o senhor que se faz denúncia. Não é? Tudo é através de denúncia. Porque os fiscais não saem fiscalizando tudo. Não é? Sem ter a denúncia. Então, isso aqui é baseado em denúncia também. Como eu aprendi desde que eu fui eleita vereadora. que tudo é através do 08.016.3010. Então, se faz a denúncia e a fiscal da diretoria de proteção aos animais que ganha o seu salário vai lá para fazer o trabalho de fiscalização. Pelo menos eu penso que assim que deveria funcionar. Certo? Senão, não precisa ter fiscal de postura lá. Que esses fiscais orientem os tutores a contratar educadores ou ofereçam treinamento aos animais e obedeçam a idade do animal e colocam interrogação. É aqui que eu já expliquei. Projeto de lei induz a este entendimento e mais ainda, determina que o condomínio poderá realizar o cadastramento dos animais e requerer a carteira de vacinação. Poderá sim. Poderá fazer o cadastro dos animais. Vocês não acham interessante um condomínio de apartamentos ou de casa saber quantos animais tem naquele local? Eu acho interessante. Ainda mais saber se é vacinado ou não. Sabe por quê? Porque um animal desse sai na rua e não tem vacina de raiva ele morde alguém do condomínio. Porque ele também transmite outros tipos de doenças para os animais, para as pessoas, são chamadas zoonoses. Um animal sem vacina no condomínio ele pode transmitir hepatite, ele pode transmitir me fugiu agora, leptospirose, leishmaniose, então, veja bem, seria de bom tom, sim, poderá os condomínios fazer um cadastro dos seus animais e pedir a carteirinha de vacinação. Eu acho que isso deveria ser obrigatório. Bom, enfim, eu gostaria de passar um vídeo, porque justamente para mostrar para as pessoas que esse projeto eu idealizei, porque duas semanas antes de fazer, eu recebi fotos de animais presos em sacada, no meio das fezes da urina, 24 horas por dia, e inclusive eu tenho um caso que nós recebemos ontem de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui porque eu conheço, que retirou uma cadela de rua, deu lar temporário para ela, adotou o filhote dela e nós doamos para ela. E agora ela está doando, sabe por quê? Porque ela mudou para apartamento e os animais ficam morando na sacada, o dia inteiro esperando para dar uma voltinha. Isso aí está comigo no meu celular. Então, esse projeto é para tirar esses sofrimentos dos animais que por inconsequência humana ficam 24 horas na sacada. E aqui está falando, o animal pode ficar na sacada sim, desde que ele tenha liberdade de circular da forma que ele quiser, que eu acho que é a forma mais justa. É claro, o animal vai ficar uma hora na sacada porque a pessoa recebeu visita. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do animal morar na sacada. Não é ficar uma hora na sacada, duas horas na sacada. Tem gente que vai viajar, gente. Tem um caso aqui que nós vamos passar para vocês. Foram viajar e deixaram os animais na sacada. Aconteceu aqui em Jacareí? Não. Mas não precisa acontecer aqui para a gente poder fazer uma lei. Eu não preciso esperar acontecer em outro município para fazer uma lei aqui em Jacareí. Está bom? Pode colocar para mim o material, por favor? Olha só que absurdo. Dois cachorrinhos estavam presos na sacada de um prédio. Um deles tentou voltar para o apartamento, caiu e acabou morrendo. O outro foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Segundo vizinhos, os donos dos animais foram viajar e deixaram os pets na sacada, apenas com potes de água e ração. Aí um deles subiu no parapeito para tentar pular para a janela da cozinha que estava aberta. Infelizmente, caiu do nono andar. Com medo de que isso acontecesse com o outro bichinho, aí os vizinhos chamaram os bombeiros. Foi preciso fazer um rapel no prédio para resgatar o cãozinho. O cachorro foi colocado dentro do imóvel registro que veio da cidade de Porto Alegre. Ali é o caso de outro animal na sacada. Não dá para ver que ele é branco. Esse é de São José. Ah, ele está ali, ó. Pequenininho na sacada, preso também. tudo bem. Ah, ele tem que falar tudo em排 biliado. Ah, ele tem que falar tudo tudo em que ele já está. Ah, ele tem que falar tudo em competitção. É isso, então aí alguns exemplos, quando apresentei o projeto, coloquei fotos, inclusive eu recebi, como eu falei, só terminando a minha observação, porque eu já sei que esse projeto vai ser rejeitado pelos vereadores da base, então, muitos animais aqui em Jacari morando na sacada, tá bom? Quando isso acontecer, vamos ligar no gabinete do prefeito. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras dessa casa, cumprimentar os funcionários, cumprimentar especialmente você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara. Essa discussão desse projeto, na verdade, é de revogação do prefeito. Se nós vamos quebrar o veto do prefeito ou não. E é um projeto apresentado pela vereadora Sônia. Na ocasião, eu subi nessa tribuna e eu falei muito sobre bom senso. Eu sou advogado. Escutei aqui a vereadora falando sobre o princípio da isonomia, né? Que é diferente de ser igual, o princípio da igualdade. A isonomia é você tratar as coisas iguais de uma forma e as desiguais de uma outra forma, mas sempre com critério, sempre com coerência. Porque se a gente estivesse aqui, votando um veto, vamos mudar só de figura, de maus tratos contra um idoso, contra uma gestante, a gente teria um clamor popular. E, obviamente, independente da questão jurídica, todo mundo ia chegar aqui, não, quebra o veto do prefeito, quebra o veto do prefeito. Então, porque um animal tem um tratamento diferenciado, o mérito desse projeto, ele vai ser descartado. Então, quando se tem uma boa iniciativa, a gente passa a ter uma análise seletiva. Por quê? Se o projeto vem de vereador que está na base do prefeito, vota a favor. Se é um vereador que não defende o prefeito, vota contra. Espera lá. Isso é um ano político, é um ano que as pessoas vão sair para pedir voto. Tomara que saia, mas para ouvir, para falar, para pedir voto, mas para ouvir bastante. Porque a população está revoltada, viu, Sônia? A população está revoltada. Então, eu quero aqui falar para vocês, estava conversando com as suas assessoras, como a gente vê as situações nos condomínios caóticas. Animais expostos a sol, a chuva, por longos períodos e nada se faz. A hora que quer fazer através de uma analisação, aí não pode. Valmir, quer uma parte? Estou dizendo o seguinte, Hernandes. Da Santa Casa, você fala muito, o prefeito fala. Calma aí. O projeto é da Santa Casa. Você absteve o voto, você não votou para ninguém. Estou querendo falar para você. Extensão de voto é para quem? Você absteve o voto, você não votou para nada. Nem para Santa Casa, falando negócio de idoso, negócio aí. Ó, Valmir, vamos lá. Você é uma pessoa que se diz muito coerente. Então, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Nós estamos votando um projeto para animais, você está falando da Santa Casa. A pessoa que está lá em casa vai falar, meu Deus, o que esse homem está falando? Aí a gente acaba passando vergonha aqui, Valmir. A gente passa vergonha. Você está falando de abstenção, de aprovação. Se você, que está com cinco mandatos, se você não conhece o regimento interno daqui, o que nós vamos fazer? O que a população vai esperar, Valmir? Isso é uma questão regimental. Se você quer mudar, muda. Você teve cinco mandatos para você mudar. Fica difícil, Valmir. Você não quer votar a favor dos animais? É um direito seu. Mas não dá para você mudar de assunto. Não dá para você mudar de assunto para colocar panos quentes, porque os animais estão morrendo. A Sônia cansou de colocar aqui, de mostrar. A população do Meia Lua, que talvez tenha aí proximidade com essa causa também, vai chegar na feira e vai falar para você, você não vai gostar, porque os animais estão morrendo, Valmir. Os animais estão morrendo. Você já teve condição aqui de votar a favor de aposentado, e aí você teve uma postura diferente. Agora, quantos animais está tendo também? Poxa, que Valmir que é esse? Que mudou tanto, meu Deus do céu. Será que você recebeu o WhatsApp do prefeito para você fazer isso de novo? Ah, Valmir, você recebe bem. Você recebe bem. Por favor. A parte é um minuto, é regimental. Olha, se o presidente quiser, você vai quebrar mais uma vez o regimento com cinco mandatos. Deixa eu só explicar para você. Um minuto que eu estou no meu tempo. No regimento, depois você dá uma estudadinha, você só pode ter a parte de um minuto. Eu dei essa parte por educação. A sua história. Agora você quer pegar outro minuto para falar. Você quer quebrar o regimento de novo. O projeto, Anny. E aí você quer que a população entenda que você é uma pessoa coerente. É isso. Você tem que falar do projeto da Sônia, não ficar jogando verdor contra... Vamos lá, vamos lá. Eu não quero aqui, Valmir, pelo amor de Deus, em respeito a você, pela sua idade. Eu quero sempre poder só fazer o meu trabalho. Só que eu não fui eleito com o seu voto, dos seus eleitores, e eu tenho respeito às pessoas que me trouxeram de volta para essa casa. Então, se a gente for refém do prefeito, submisso às decisões do executivo, a gente não tem identidade. Então, eu estou aqui sem rabo preso para falar aquilo que eu acho. Se vocês ou outros vereadores acharem que eu estou errado, é um direito de vocês, mas também eu exijo respeito e respeito ao meu eleitor. Então, Sônia, só para concluir, eu serei contra o veto do prefeito por uma questão básica, a favor dos animais que a gente sabe que está sofrendo. Se o prefeito vai vetar, mas, em paralelo, vai mandar um projeto, vai amenizar um pouco. A gente não sabe qual vai ser a postura dele. Mas, se não fizer nada, vai ficar muito difícil. Pois não, Sônia. Só para fazer uma observação aqui, também saiu na internet um jornal que colocou, e aí chega a gente lá falando assim, mas como não pode animar essa cada, mandou lavar roupa, essas coisas todas. Você vê o nível das pessoas, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com objetos, e eu nunca neguei que estou aqui para defender os animais. Então, são vidas que estão ali morrendo, e morrem, e morrem no meio da sujeira, sem água, no sol, no vento. Então, essas pessoas que falam que uma lei dessa não é importante, precisa evoluir muito ainda, muito. Com certeza, Sônia. E tem casos e casos, não é? Ninguém está falando aqui que vai sair todo mundo fazendo denúncia, e que o animal está lá, uma horinha lá, e que daí já está tudo errado. Não é isso, não. É o bom senso, não é? Como eu falei, não é o animal ficar uma hora na sacada, duas horas, que vão denunciar. Sim. A lei é clara, não pode morar na sacada sem ter o direito de ir e vir. Mas, se chegou uma visita, deixou uma... É que nem corrente, não pode corrente. É o bom senso. Ninguém vai denunciar uma pessoa que prender o animal uma horinha porque está com visita, alguma coisa, entendeu? É o bom senso em tudo, não é? Mas, parabéns pelo seu trabalho. Eu não quero aqui extrapolar. Tinha mais alguns segundos. Mas, quero encerrar a minha fala aqui. Vou continuar fazendo o meu trabalho sempre com coerência. Muito obrigado pela atenção. O veto continua em discussão. Obrigado. 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 Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, doutor Rodrigo. Vai usar a tribuna? Boa tarde. Hoje os nervos estão à flor da pele, né? Eu não sei que eles estão tão reativos assim, né, Hernani? Calma, Valmir, calma. Bom, a gente está aqui para falar a verdade. O presidente abre, os munícipes nos acompanham. A gente está vendo que, às vezes, alguns vetos vêm, não é um julgamento técnico, é um julgamento político. Porque a veradora, Sônia, defende uma causa linda que, para a gente, é muito importante, é causa animal. Inclusive, tenho aprendido bastante com você, viu, Sônia? Que a gente tem acompanhado aí as cidades que têm hospitais, visitados hospitais em outras cidades, ambulatórios aí. E a gente vê que, infelizmente, essa pauta aqui em Jacareí, como muitas outras aí, está deixando muito a desejar. Mas a gente vê que, às vezes, as coisas são feitas até por maldade, né? Eu fico pensando, Sônia, como um ser humano pode, através da política, da política ruim, fazer mal por um ser vivo? O prefeito cancelou a distribuição de todas as rações para as ONGs da cidade, não é isso? Se você quiser. É, ainda... Eu sempre mandei enviar emenda para as ONGs, né? Ração, porque todas as ONGs têm muitos animais e precisam dessa ração. Geralmente, durante quatro anos, ele liberava em janeiro e fevereiro a minha emenda impositiva. Até agora, ele não liberou a emenda impositiva. Diz que vai liberar em setembro. Agora, vamos ver a partir de hoje, né? Depois dessa sessão de câmara, se vai continuar mantendo o que ele falou. Na verdade, a gente sabe que a situação financeira do município está bem complicada. A cidade está quase que quebrada. A gente trouxe semana passada que não pagou nem o SAMU, né? Deu calote no parcelamento que já tinha feito pela falta de pagamento e na prestação do mês aí que cabe ao município. Mas, Sônia, deixar as ONGs sem condições de alimentar esses animais, isso daí é um absurdo. Porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso, um trabalho que o poder público não consegue realizar. Se não existisse as ONGs de hoje de proteção que cuidam dos animais, a situação seria caótica no município. Porque quantos cachorros, fala aí para o público aí, quantos cachorros tem uma ONG? A ONG Patas Amizade tem 150 cachorros. Que é a que eu fundei em 2003. O Cantinho da SESI tem em torno de 300 cachorros que está esperando a ração. A Helena tem em torno de 200 cachorros que também está esperando a ração. A Márcia também tem em torno de 300 cachorros que também está esperando a ração. Então, são vários animais aguardando a ração que não foi liberada ainda. É muito triste isso, as pessoas confundirem as coisas pelas modificações políticas que aconteceram e retirar a ração dessa forma. Retirar não, fazer esperar tanto tempo. E agora, um projeto de lei que para a gente é uma coisa tão óbvia. Às vezes, lógico, recebe uma visita, pode deixar o cachorro na varanda, mas deixar, às vezes, o animal ficar estarrecendo, fritando, às vezes, num sol quente. Acho que deveria valer o bom senso. Infelizmente, a gente vê que está faltando bastante. Então, serei contrário ao veto do prefeito e espero que os demais lideradores votem com a consciência e acompanhem. O veto continua em discussão. Mais uma vez, debatendo a respeito de um tema muito importante que fala a respeito dos nossos bichinhos de estimação, nossos animais. Um tem o gato, outro tem o passarinho, outro tem um cachorro. Cada um escolhe o que vai ter em casa. Cada um escolhe o que vai ter em casa. E para a pessoa ter um animal em casa hoje, ela tem que ter amor pelo animal. Porque não adianta ter lá um cachorro e tratar o cachorro mal. Tem gente que tem lá o cachorro, mas, infelizmente, infelizmente, trata mal o bichinho. E quando fica doente, a primeira coisa que faz, deixa eu ver para onde eu vou lançar esse animal. como se o animal fosse um pedaço de papel, algo descartável. E nós temos que entender que o animal é um ser que faz parte da nossa família. Em casa, nós temos um animalzinho, que é uma cachorrinha muito bacana, quando chega, é uma festa. Quando chega lá, Sônia, é uma alegria imensa, e vem abandonando o rabinho, e vem pulando, e quer carinho. Os animaizinhos, é por isso que fala, que o cão é o melhor amigo do homem. E é pura realidade, porque eu estava assistindo um filme onde o dono vai viajar, vai para o trabalho, e o cachorrinho até a estação visita ele, junto com ele. E o dono vai uma vez trabalhar e não volta, e o cachorrinho ficou lá o tempo todo. hoje tem até uma estátua dele, não é? No Japão. Você vê que é bacana isso. Gente, nós temos que respeitar esses animais. Agora, deixar o animal na sacada, fritando, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Eu quero que fique um ser humano na sacada o tempo todo ali, um ser humano numa sacada, fica lá na sacada, sentado no sol para ver. Então, é absurdo uma situação dessa. Eu serei contrário ao veto por respeito a esses animais que muitas das vezes não são bem tratados. O problema não é o animal na sacada. Para você que está em casa ou está aqui em plenário, o problema não é o animal na sacada, o problema é a forma que ele é tratado. Porque se está na sacada, mas tem lá um toldo impedindo o sol, impedindo o sol, se ele não é um animalzinho barulhento, está sendo bem cuidado, é outra coisa, é outra coisa. Agora, deixar ele lá o tempo todo, aí está um frio à noite, vai ficar onde, Totó? Vai para a sacada, Totó, tomar um frio lá e ficar naquele frio. É esse o tema, esse é o tema, porque aí é demais. Pois não, uma vez eu doei uma cachorrinha, que era a Belinha, que inclusive está na porta do meu gabinete, aquela cachorrinha foi doada por uma pessoa e era um apartamento super grande e tinha uma sacada pequena. E aí, um dia, eu fui visitar a cachorrinha. A primeira vez que eu fui, a cachorra estava dentro do apartamento, mas aí a pessoa reclamou que a cachorra era muito bagunceira. A segunda vez que eu fui, a cachorra estava na sacada, morando na sacada do apartamento. Morando. Morando na sacada do apartamento, porque ela fazia muita bagunça. Eu peguei a cachorrinha e levei embora, que é a Belinha que está ali na porta do meu, na imagem que eu tenho ali na porta do meu gabinete. É isso. Essa é a situação, gente. O animal, o tema aqui, porque tem pessoas que estão nos questionando, vereador. Então, eu não posso deixar meu animal na sacada mais? Isso é absurdo. Vereador, está com a cabeça onde? O problema não é o animalzinho ficar na sacada. O problema é ele morar na sacada. Tem gente que quer que ele more lá, vai ficar de noite na sacada, vai morar lá. Exatamente. Falando mais uma vez isso para quem está em casa e para quem for postar matérias tendenciosas, que é o que mais tem hoje em dia, é matéria tendenciosa que postam no Instagram e em outros lugares. Essa lei é para o animal que fica 24 horas morando em uma sacada. isso não é um ato humano, isso é desumano. Por isso que eu quero explicar bem para que a pessoa que está em casa ou quem está questionando fale, poxa, mas, então, gente, vamos explicar para a pessoa que está em casa entender. Não é que é proibido. A minha cachorrinha fica na sacada. Ela pede para ir lá para a sacada porque ela quer tomar um ar. Então, nós abrimos a portinha do apartamento, ela sai para a sacada, dá uma andadinha e tal e depois ela volta para dentro. É nossa, cachorrinha, é um filho nosso. Então, nós temos que respeitar esses bichinhos porque, poxa vida, e ela dorme na cama. E eu vou ser bem sincero, tem dias, vereadora, que ela está tadinha, está meia, tem que tomar um banhozinho. Eu falo para a minha esposa, hoje ela está meio estranha, hein, filha? mas é o coração, pode subir, vai ficar andando, sobe na cama, vai, sobe aí com a gente, vai, e ela fica toda feliz da vida. Gente, temos que amar esses bichinhos, mesmo no momento difícil deles, tem que aprender a amar, porque eles, eles trazem, tira de nós essa coisa, eles conseguem atrair a gente, é demais. Olha, eu vou dizer, eu tinha um passarinho quando eu viajei para Rio Preto, tive que deixar na casa da família, porque não deu para viajar com ele, eu falei, cuida dele, porque lá é muito quente na viagem, deixei ele lá. Então, tem que cuidar, gente, temos que cuidar dos bichinhos, porque é muito importante você fazer isso. O justo ama os seus animais, está na Bíblia, o justo ama os seus animais. Se o justo ama os seus animais, então o injusto o quê? Aí você já sabe o que ele faz o injusto, não vou nem falar, tá bom? Fica o ponto de interrogação. O veto continua em discussão. Boa tarde, presidente, boa tarde, novos pares, boa tarde, você que está em casa também nos assistindo. Falar um pouquinho aqui da situação sobre os animais, não só os gatinhos, cachorrinhos, mas também os animais de grande porte. Esse vereador, desde quando está aqui nessa casa como vereador, sempre apoiou e sempre vai apoiar a causa animal. independente do voto de um projeto ou não, ou a favor de veto ou não, o meu pensamento e a minha ação sobre a causa animal vai continuar. Vai continuar, vou ajudar, vou mandar emenda positiva, se surgir ideia, vou passar ideia, só que eu não tenho animais em casa porque eu não tenho espaço. Se não teria, eu não tenho espaço. Lá mal cabe eu. Mal cabe eu. Então, é verdade, é verdade, é verdade, Paulinho, mal cabe eu. Agora eu quero deixar um recadinho aqui para vocês que estão estudando para engenharia civil. Estou falando como pedreiro agora. Pedreiro, que eu sou pedreiro com o maior prazer, com profissão. vou falar para vocês, engenheiros da construção civil, vocês que já são formados e vocês que vão se formar. Daqui para frente, os empresários que vão investir em prédios na nossa cidade, na hora de fazer a planta, sentar na frente do computador e desenhar um apartamento, pensa no espaço PET que acaba com esse problema. Pensa lá no cantinho do cachorrinho e no cantinho do gatinho. Hoje em dia tem espaço PET no shopping, hoje em dia os animais podem andar no ônibus, hoje em dia tem assento nos aviões para PET. Espaço nos aviões para PET. Então, por que que os engenheiros do futuro, da NASA do futuro, não espera a NASA vir aqui para ver, crida aqui para frente nos prédios da nossa cidade, nos próprios apartamentos, eu vou fazer um prédio de 20 andares, coloca lá 5 dos 20, coloca 5, 5 pelo menos desses 20 andares, o espaço para PET a pessoa escolhe. Ah, eu quero comprar um apartamento que tenha um espacinho para o meu cachorrinho, porque eu tenho um cachorrinho e quero levar para o apartamento, não seria uma boa? Senhor engenheiro, engenheira civil, você empresário, está na hora de começar a olhar também para os animaizinhos. Quem sabe isso não vai melhorar e aumentar a venda do seu apartamento? Porque se eu tenho um animalzinho e quero comprar um apartamento, eu vou escolher o que tem o espaço. Porque o espaço PET, o espaço PET, o espaço do cachorrinho, do gatinho, seja desenhado pelo engenheiro e chamar alguém da causa para decidir juntos se realmente aquilo ali é viável ou não, fica aí uma ideia para vocês aí do futuro. Mas vamos voltar para o presente, isso é futuro. Eu sempre vou estar do lado da causa animal, mas da mesma forma que alguns vereadores dessa casa já esteve do lado do governo, administrando a cidade junto, já passou porque muitas situações que a gente está passando aqui hoje. Decidir o veto ou não de um projeto, ou decidir votar sim ou não em um projeto. Também já participou de várias reuniões e decidiu junto e passou algumas vezes confortável e algumas vezes a pressão, a dificuldade, a necessidade, como escolher sim ou não. É pela causa, é pela ideia, é pelo conjunto, é pelo grupo, ou é pela pessoa, ou pela causa, então fica um negócio muito louco na mente da gente. Mas a decisão, ela tem que ser tomada. e o voto é uma decisão única. Aqui nessa tribuna eu falei, falei em projeto já, se tem uma coisa que eu não vou votar é obster voto. Mas agora, favorável ou contrário, estarei votando por algum motivo. Porque eu falei que o sim, sim ou não, não. Não dá para ter meio termos. meu termo não existe. Então, eu quero dizer para vocês que estão em casa que este vereador, estou falando por mim, estou falando pelos outros, não. Porque às vezes a fala diz assim, é contra a causa. Não, não sou contra a causa. Tenho números, tenho documento, tenho os valores que eu mando, mando por mim. Várias vezes conversei com a Sônia, a Sônia falou comigo, digam, mandei, vou continuar mandando. Esse ano vai ter emenda positiva, vou mandar para a ONG Patas Amizade, vou, vou mandar, pode cobrar de mim, pode cobrar, viu assessora, pode cobrar. Estou falando aqui na tribuna, vou mandar e continuo mandando. Eu não misturo as coisas, eu acredito no projeto, acredito na causa e vou continuar. Então, esse vereador não é contra a causa animal. Estarei votando em grupo que trabalha junto, administrando uma cidade. Como alguns vereadores dessa casa já esteve lá e sabe do que eu estou falando. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do veto na forma regimental. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando o meu voto, senhor presidente, quero dizer para a Sônia que a causa é nobre e que nós devemos sim lutar por todos os animais, mas a gente tem aqui um acórdão que foi apresentado pelo jurídico desta casa, que também o jurídico desta casa também sugere o arquivamento da propositura por vício decorrente à inconstitucionalidade da matéria e também o veto do prefeito que ele faz as suas justificações. Então, por isso, eu serei favorável ao veto. Como vota, vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota, vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota, vereador Dr. Rodrigo Solomão? Gente, com todo respeito a todo mundo, mas se o projeto passou em votação e foi aprovado, como é que agora, durante o veto, tem gente questionando a legalidade do projeto? Sou contrário ao veto. Como vota, vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, votei favorável ao projeto e agora também eu sou favorável ao projeto e contrário ao veto. Então, eu mantenho o meu voto favorável ao projeto, mas contra o veto, eu sou contra esse veto. Como vota, vereador Roninha? Só justificando o meu voto, serei sempre a favor da causa, mas hoje, pela justificativa do prefeito, serei a favor do veto. Como vota, vereadora Sônia Patas, da Amizade. Justificando o meu voto, obrigado, as vereadoras que estão indo contra o veto, porque eu sinto muita firmeza quando falam da causa animal, que a gente não muda de ideia, simplesmente, que o prefeito é contra o projeto. Eu não mudo, por isso que eu mudei, porque ninguém mexe nas minhas opiniões. Então, é claro que eu sou contrário ao veto. Como vota, vereador Valmir do Parque, Meia Lua? Favorável, o veto. Como vota, vereador Abner Rosa? Eu voto contra o veto. Como vota, vereador Edgar Sassan, que é favorável? Ao veto. Como vota, vereador Hernandes Barreto? Justificando o voto, senhor presidente, acho que aqui não tem ninguém que é chefe de vereador, cada um tem o seu mandato e deve seguir da melhor forma possível. Mas eu acho estranho que as pessoas criticam a forma de cada um votar e reclamam quando segue o regimento numa situação controvertida, que tem vários posicionamentos e que vota pela abstenção. Mas, acha que é mais bonito então votar a favor de uma causa numa hora e aí o prefeito manda e vota contra depois. O que que é a melhor? Eu acho que seria até mais honroso. Olha, eu vou me abster, porque eu votei a favor lá da causa animal e eu vou continuar com a minha coerência. e é assim que eu lido com as causas aqui da Câmara. Parabéns, viu Sônia? Eu sou contrário ao veto do prefeito. Discussão única do veto número 2 de 2024. Autoria prefeito municipal Isaia José de Santana, veto total aos autógrafos da lei número 6.642 de 2024 que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em condomínios de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. O veto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Próximo projeto. Discussão única do PR número 1 barra 2024. projeto de resolução autoria vereadores Maria Amélia Dudiz Roninha Paulino Esporte Paulino Escondutores Valmir do Parque Meia Lua e Luiz Flávio assunto altera a resolução 745 barra 222 regimento interno da Câmara Municipal do Jacareí referente a ordem das fases da sessão ordinária. apresentação do projeto Boa tarde a todos vou ser bem breve porque esse trata esse projeto ele trata de uma resolução interna uma alteração no regimento interno dessa casa ao qual eu já fiz os estudos desde que cheguei aqui fiz várias proposituras juntamente com Felipe e Valéria nosso querido e eterno Moacir que também colaborou na ocasião e nós fizemos várias mudanças vários apontamentos com o aval do então na época presidente Paulinho dos condutores e ele concedeu porque é uma é o presidente geralmente que faz essas proposições porém como eu gosto dessa por ser pedagoga e por gostar dessas questões regimentais eu fiz algumas alterações juntamente com a Valéria como eu disse juntamente com o Felipe e hoje nós também gostaríamos de já fazer outra alteração no regimento interno que é alterar o horário das discussões dos projetos porque a gente é constante aqui nessa casa a gente solicitar a inversão como foi feito hoje nós estamos numa inversão de pauta estamos discutindo primeiro os projetos foram feitas as homenagens e nós gostaríamos que isso se mantenha para depois serem vistos os projetos que são enviados para cá como requerimento indicações leituras dos trabalhos de todos os vereadores então isso vai ficar para a segunda fase e aí a gente que é que é